Isso, já tá gravando, tá bom? Eu vou colocar você como anfitrião Show! Então é isso aí, moçada, boa noite Pra todos, né? Mais uma vez, saudade Eu ouvi alguns comentários Da moçada aí sobre A vontade de voltar logo De sanho E é normal, galera Eu quero dizer pra vocês o seguinte A gente, durante a pandemia A gente, primeiramente, quer dizer Que se for da minha vontade Da vontade da escola A gente já tava de volta A gente tá querendo voltar o mais rápido possível Nós estamos ansiosos Pra voltar muito mais Até do que vocês Boa noite, professor Boa noite Então a gente não pode ir Contra as leis Do Estado Do Estado do Ceará A gente não pode ir contra as leis Que o governador impõe E eu quero que vocês entendam só isso E a respeito de motivação Eu entendo o lado de vocês Mas eu quero passar também pra vocês Um pouco da minha experiência Eu aprendi Que a motivação, primeiro, ela tem que vir da gente A gente não pode esperar outra coisa Pra nos motivar Aconteceu com essa pandemia Ela fez muita gente evoluir Mentalmente Porque, às vezes, o maior monstro Que a gente tem Que tenta nos derrubar Da hora que a gente acorda Até a hora que a gente vai dormir Somos nós O monstro Ele tá aqui dentro da cabeça No começo da pandemia Moçada Muitos barbeiros e donos de salões Deram uma desmotivada A gente que fechou Os primeiros 15 dias Que foi posto pra fechar Só que aí Vem aquela tristeza Desmotivação E eu Parei e pensei Pronto A gente vai ter duas escolhas A partir de agora Ou desiste Ou se reinventa E eu nunca fui de desistir Moçada Desde que eu me tendo por gente Sempre eu me reinventei Eu venho de baixo Vocês sabem A gente já conversou sobre isso Eu tô embaixo ainda Mas sempre se reinventando Sempre procurando O lado bom das coisas E sempre aprendendo Com os problemas Pra mim conseguir Evoluir E sair deles Muito melhor Muito melhor A cada dia E a gente foi Tentando se adaptar A quarentena E pra mim Com a minha maneira De pensar Essa quarentena Me trouxe evolução Eu tô saindo mais forte Do que eu entrei A gente conseguiu Fazer coisas Que não conseguia fazer Divido o tempo A gente tirou Pra ajudar Outras pessoas A gente tirou Pra fazer muitas coisas Graças a Deus Que está mais Perto do que longe Pra gente voltar Eu ouvi dizer Que nem vai ser em agosto Talvez seja antes Mas como eu falei A gente tem que esperar Pelo governador Liberar Mas vamos que vamos Hoje moçada Eu quero falar com vocês Sobre um assunto Que vocês curtem Não é corte Hoje eu vou passar Pra vocês Um pouco da técnica De platinar O cabelo O platinado A gente também Chama de Descoloração Global Quando a gente fala Descoloração global É descolorir o cabelo Todo Não é mechas Não é nada É descolorir tudo E platinar Seria deixar O mais aproximado Possível do branco Aí seria Platinar o cabelo Quando a gente Fala em cabelo Platinado Passa na cabeça Da maioria Que seja o cabelo Cinza O cabelo Cinza Galera Ele não é platinado O cabelo Cinza Ele chumbou O que é chumbar Eu vou Daqui a pouco Vocês vão entender O processo De platinar Então sempre Quando a gente Vai fazer Uma descoloração Global No estilo Platinado Ou uma luz Esplatinada A luz Branca A gente Tenta chegar A um resultado Mais claro E branco Possível Então como é Que a gente Vai fazer isso O primeiro A gente O primeiro Resultado Que a gente Tem que Conseguir É um bom Fundo de Clareamento Porque quando a gente Fala de colorimetria E você Descolorir Faz parte De colorimetria A gente tem que Falar do princípio Ponto de Partida O que é O ponto de Partida Qual cabelo Eu vou Descolorir O que seria Um bom fundo De clareamento É importante Que a gente Possa ir Na internet Procurar As numerações Para a gente Entender As cores Dos cabelos Foi pelos números Eu vou Depois botar Uma tabelazinha No grupo No Telegram Com todas As cores E para a gente Poder entender Todos os fundos De clareamento Porque se eu Não conseguir Um fundo De clareamento Perfeito Com um tom No mínimo De 9.3 Que a gente Fala de 9.3 Para cima Um 10 Acima de 10 Não tem como Então a gente Tem que conseguir Um fundo De clareamento Perfeito Acima de 9.3 Quando eu falo Em perfeito Eu quero falar De um fundo De clareamento Que seja Todo uniforme Porque se eu Tenho um ponto De partida E o meu cabelo É um cabelo Preto Bem preto Então o preto Seria o que? O preto Seria o 2.0 E um preto Muito preto Preto azulado Cabelo asiático Tipo Então seria Um cabelo 1.0 Que eu não sei Se existe realmente Mas a gente Tem essa numeração Nas tinturas 1.0 É o preto Pretíssimo Ou Preto azulado E vamos supor Que eu pego Um cabelo 2.0 E eu quero Conseguir um fundo De clareamento Acima de 9 Que é um ouro Bem clarinho Vou mostrar a tabela Para vocês depois Então galera Eu tenho que Descolorir o cabelo Até lá Quando a gente Compra um pó Descolorante Lá no rótulo Tem escrito Quantos tons Ele abre Por exemplo Eu trabalho Com pó Descolorante Que no rótulo Vem dizendo Que ele abre 9 tons Mas não é verdade Galera Nem o pó Descolorante Ele consegue Abrir mais Do que 7 tons Falo para vocês Pela minha experiência Eles botam Um rótulo Por marca Tipo Sei lá Mas não abre Por exemplo Se eu pego Um cabelo 2.0 E eu quero Chegar até 9 Se eu colocar Teoricamente Um pó Descolorante Que abre 9 tons E um óxido De 40 Em 40 minutos Eu abriria 2 3 4 5 6 7 8 9 Então Um pó Descolorante Que abre 9 tons Só 7 Eu já cheguei lá 7 tons Se eu abrisse 9 Eu tinha 7 8 9 Eu ia ter um cabelo 11 11 Alguma coisa Então quer dizer Eu não precisaria Nem tonalizar E nem matizar Eu vou falar Para vocês O que é matização E o que é A tonalização Então Muitas das vezes A gente tem que Reaplicar Esse pó Às vezes Ele não consegue Nem abrir os 7 Ele abre os 6 5 tons E aí A gente aplica Mais uma vez Para tentar Chegar A esse fundo De clareamento Só que tem Alguns problemas Principalmente No masculino Quando você Trabalha Com cabelo Feminino Antes de começar Esse processo Você abre O cabelo Aqui atrás Tira uma Mecha E faz O teste De mechas O que é O teste De mechas Eu vou Passar o produto E deixar Abrir até O fundo De clareamento Que eu desejo Só galera Que nem todos Os cabelos Eles aguentam Chegar A esse fundo De clareamento Ele começa A ficar Elástico Ele faz Um efeito De mola Quando você Estica o fio E solta Ele enrola Então ali O fio Tá ficando Emborrachado Ele tá próximo De um corte Químico Se chegar A esse ponto A gente tem que Fazer um tratamento Imediato Só que no cabelo Masculino A gente não tem Como fazer O teste De mechas Por quê? Porque o cabelo Do homem É curto Se eu fizer Em uma mecha E der errado E eu for cortar Essa mecha Ele vai ficar Com um buraco Na cabeça E ninguém quer Ficar com um buraco Na cabeça Na nuca Não tem como Fazer um teste De mechas No cabelo masculino A gente só consegue Fazer um teste De contato A gente bota Um pouco do produto Na pele Aqui no pescoço Ou no braço Pra saber Se ele vai ter Alergia ao produto E o produto Ele meio que Queima a pele Então assim Você tem que chegar Num tom bacana E o cliente Tem que aguentar Sem pegar na pele Então como é Que eu vou fazer isso? O cabelo Um pouco maior A primeira passada Do pó descolorante Eu tenho que fazer Da metade Para as pontas Por quê? Porque é uma parte Que demora mais a abrir Sempre quando é Mais perto Da nuca Recebe a temperatura Do corpo E abre mais rápido Então se eu vou ter Que ter duas descolorações A primeira vez Eu faço Sem encostar na raiz Só nas pontas Dos cabelos Vou esperar Abrir um pouco Vai ficar o cabelo Alaranjado E a partir daí Eu começo A passar mais A passar mais No cabelo todo Para poder A gente conseguir Chegar nesse Fundo de clareamento E depois Do fundo de clareamento Nove ou dez Aí sim A gente vai tonalizar Tonalizar É passar tinta De cabelo Um tom que eu quero Que pode ser Um Doze ponto um Doze ponto onze E doze ponto cento e onze Né? Então eu vou passar Um videozinho Para vocês Um passo a passo Massa E vou ficar Narrando Conversando com vocês Sobre esse processo Para vocês Verem na prática Porque o que acontece Na maioria das vezes A pessoa pega o pó descolorante Joga no cabelo Do cliente Vai penteando O pó descolorante Começa a pegar Na pele E começa a queimar A pele E o cliente Enche os olhos D'água E quer tirar Só que o cabelo Ainda está laranja E você jamais Vai conseguir Tonalizar Para um doze onze Que seria O louro platinado Com fundo de clareamento Laranjado Infelizmente Então o processo Ele tem que ser Muito bem executado Para a gente conseguir O resultado Né? Então eu vou Passar o videozinho Para vocês E a gente vai conversando Boa noite professor Boa noite a todos Então tá aqui moçadão Dá para vocês Me ouvir? Dá? Dá sim Para te ouvir Dá Só não dá para Ouvir o vídeo Né? Vocês botem o celular De lado moçada Que eu vou conseguir Ver se ela é cheia Aqui no caso Ele está analisando O cabelo Vendo a estrutura Do cabelo De lado moçada Você estava conseguindo Ver o vídeo Galera Deixa eu Volta aqui Para a reunião Você estava conseguindo Ver o vídeo Ou não? Eu não vi não Professor Tá dando interferência Espera aí Deixa eu tentar Botar de novo Aqui Tá dando para vocês Verem o vídeo Tá Você não está dando Para escutar Nada Não é Você Não consegue Escutar não Então aqui Ele está vendo Ele está vendo O cliente O cabelo A maneira E já vai começar A preparar o produto No caso Ele vai usar O pó descolorante Dois por um O que é Dois por um? É Duas quantidades Da OX Que no caso De quarenta Para uma Mesma quantidade De pó descolorante O importante É que quando a gente Mistura Tem que vir Bem homogêneo Tem que vir Um pouco grosso Que você possa Passar o pincel Puxar E que não Não cai Não fica aguado Fica com a textura Aproximado De um sorvete Ele vai estar fazendo aqui No caso aqui Como eu falei Que a gente Tem aquele processo Que é muito agressivo Ao cabelo Pode chegar A emborrachar Ele vai usar Um pouco De queratina líquida Também Junto ao Junto ao A mistura Para poder Ela trabalhar De uma maneira Que não Olha Ele está botando pó Agora a OX No caso Ele bota no olho Né galera Mas se vocês Foram no pó Descolorante Ler atrás Cada marca Tem a sua Mistura exata E vai misturando Até conseguir Uma mistura homogênea Vai tentar Uma mistura homogênea Para poder conseguir Desse cabelo Não estou conseguindo Galera Está voltando Direto Aqui Vou tentar Aqui mais uma vez Ele não está deixando Eu abrir o vídeo De jeito nenhum Tá Não está deixando Eu abrir o vídeo De jeito nenhum Moçada Espera aí Deixa eu Na aula passada A gente fez de boa Não é? Não é? Não é? Não é? Eu vou ver aqui Se a gente consegue Ver agora Então é como eu falo Ele vai simplesmente Um rapaz Vai olhar o cabelo Fazer essa mistura Essa mistura De maneira perfeita É um vídeo Bem curto galera Ele passa rápido Então Vai dar certo A gente só não consegue Ouvir Nosso time Barbershop O cabelo Cabelo assim é bom Já eu quando faço Eu não gosto De cortar antes Eu gosto De cortar depois Porque essa parte De baixo Que ele navalhou Ela pode estar Muito sensível A receber o produto Entendendo? Poderia até ter feito O corte Mas não navalhado Navalhava só no final E a navalha também Ela tira A camada da pele Protetora A primeira camada Da pele Por isso que às vezes A gente navalha Um cabelo E fica Fica de maneira Mais Como é que eu posso dizer Fica Irritado Fica vermelho Ele poderia ter usado Essa mesma Combocazinha Para poder medir A quantidade De Ox E ele vai No olho A gente pode usar Também uma balança Para poder medir O 2 por 1 O importante mesmo É que essa mistura Fique bem homogênea Vai misturando 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 No caso Ele vai botar a queratina A queratina líquida Ela ajuda a proteger Que não deixa O cabelo emborrachar Não deixa o cabelo Ficar tão Elástico É bom a gente Ter sempre na barbearia Também um SOS Que se caso Der errado E você olhar E o cabelo já tá Pode falar Gabriel Se o cabelo Já ficar emborrachado Querendo ficar elástico A gente pode fazer Um tratamento De reconstrução Ali na hora Dá pra ver Aqui na Combocazinha Mais ou menos A espetura que fica Queratina líquida Moçada Vocês conseguem Em casas De cosméticos Qualquer casa Dessa de cosméticos A gente consegue Queratina líquida Pra botar um pouco Eu confesso Que não boto Ó Essa consistência Depois Que a consistência Ele vai aplicar A queratina A cheringada Também de um óleo De produto Eu não boto Eu boto só O pó descolorante É muito importante Usar um pó descolorante De qualidade Às vezes A qualidade Não é só o preço Porque a gente tem O Yamaha Que é um pó barato E bom Tem pós caros Que não Não vale nada Infelizmente É só a grife Não dá certo Não, galera Quando chega aqui No certo espaço Volta pro começo Então, infelizmente A gente não tá conseguindo Não tá conseguindo Fazer Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar O vídeo pra vocês No Vou mandar o vídeo Pra vocês Com áudio completo Na nossa página Do Telegram Né O Telegram A gente vai conseguir Então, assim É como eu falo Moçada É Vocês viram ali A consistência Que ele coloca O produto, né Aquela consistência ali É pra poder Você Não escorrer Você bota Você bota em cima Não deixa O produto Chegar na pele Se você fizer Muito aguado Se você fizer A mistura Muito aguado O produto Ele pode escorrer Encostar na pele Pegar no olho Pegar na barba Pegar na sobrancelha Então, a gente Ele tem que ter Uma consistência bacana Tem que ter Uma consistência Uma consistência Que fica, né Principalmente Quando vai fazer Também luzes Na luzes Você tem que ter Uma consistência Pra poder Não ficar entrando Nos buraquinhos Da toca Aí faz uma manchinha Alaranjada Fica feio demais Né Então, assim Passar o produto A gente vai esperar 40 minutos Usando uma toca térmica A gente vai usar Uma toca térmica Pra poder estar Esquentando O cabelo Pra acelerar O processo Né Pode ser simplesmente Aquele plástico filme Aquele plásticozinho Transparente Que é usado Em alimentação Aquele plástico Também você consegue Envolver no cabelo Fazendo com que Não deixe cair Sobre a pele E a temperatura Própria do corpo Acelera o processo De química Faz o descolorir Mais rápido Tudo, né Então, a partir daí Que você consegue Identificar Que tá ficando Num fundo De clareamento Perfeito Aí você vai tirar Pra começar A tonalizar Só que aí Que vem o mistério Moçada Geralmente Esses Podes colorantes Os que puxam Pro platinado Eles são azul Quando não é azul É branco Como do vídeo Que eu vou mandar Pra vocês O vídeo com áudio Tudo direitinho E aí o que que acontece Quando você olha Pro cabelo O produto No cabelo Você acha que chegou No fundo De clareamento Bom Só que não chegou É enganoso Quando você botar O cliente Num lavatório E Começar A tirar O produto Que o branco Ou o azul Sai da cabeça Aí você vai ver Que Que não Que não tá ainda Num tom legal, né Aí você vai ter que Dar uma secada E começar de novo Ou Dependendo do Se fica um 8 Ou alguma coisa Tentar tonalizar Numa cor Bacana Um pérola Mas que não vai ser Um platinado Pra platinar Tem que ficar No mínimo 9.3 É Aí sim A gente vai tonalizar Quais as maneiras De tonalização Tonalizar Galera É pintar A maneira Mais churro De falar, né Mais simplificado De falar Lá a tonalização É pintar Pintar o cabelo Chegar a um tom Tem as tonalizações Que De tons Mais escuros E tem os Superclareamentos Que é o que a gente Vai mostrar aqui O superclareamento É uma tonalização Que faz O cabelo Continuar abrindo Quando a gente Fala em abrir A gente fala Em deixar O tom Mais claro O tom Ainda mais Claro Se de repente Você pega Um cabelo Que é Um cabelo Afro A galera Tem que imaginar Que um cabelo Afro É um cabelo Grosso Mas não é Verdade Galera O cabelo Afro Ele é um cabelo Muito fino É o cabelo Mais fino Então se você Pega um cabelo Afro Você vai chegar Num tom Mais rápido Mas se você Pegar um cabelo Liso No estilo Asiático Porque é diferente Um liso No estilo Europeu E um liso No estilo Asiático Cabelo Liso Asiático É um cabelo Liso E grosso Muito grosso Então esse cabelo É o mais difícil De abrir Você vai passar Um pódio descolorante Com o X de 40 Uma vez E ele não abrir Você vai ter que passar De novo E às vezes Um cabelo Afro Ou um cabelo Mais fino Um cabelo Liso fino Você consegue Passar até Uma de 40 Na segunda vez A gente pode passar Uma de 30 Um pouco mais fraco Para conseguir o tom Ou às vezes Uma de 30 Na segunda vez Uma de 20 Para a gente conseguir Esse fundo de clareamento Aí sim A gente vai tonalizar O super clareador Mais usado É o que eu citei É o 12.1 Vai depender também Das marcas A gente tem também O 12.11 A gente tem também O 12.11 Eles tem tons Diferentes O que muda É a nuance Sempre depois Do ponto Elas nuances Muda Mas sempre Que é nesse tom Acima de 12 É um super clareador O que quer dizer Que ele vai continuar Abrindo o fio Ele vai continuar Se está Se está um Louro Louroíssimo Leve amarelado Ele vai deixar branco Também a gente pode fazer As misturas Chamadas Shampoo usada Que é basicamente Isso que ele vai fazer No vídeo Ele vai usar Um 12.1 Vai colocar Um pouquinho De 1.0 Que é o preto Aí você pergunta Professor Ele vai usar um preto Para poder Tonalizar um cabelo Se vocês pegarem Um cabelo platinado Vocês veem Que ele tem um tom Um pouco prata E é isso Que ele vai tentar fazer Ele vai deixar um Platinado Tipo cabelo De pessoas Da terceira idade Cabelo dos velhinhos Que é aquele branco Levemente acinzentado E não é o chumbado Chumbado É quando a gente Passa do tempo Da tonalização E o cabelo Escurece Aí você pode Lavar com shampoo Bacana Para tirar um pouco Da tonalização Para a partir daí Sim a gente conseguir Conseguir O resultado final Isso é tonalização Alguém Alguém perguntou Alguma coisa Podem ficar Podem ficar À vontade De perguntar Viu galera Lembrando que o vídeo Gostei da foto Hein Gabriel Porra É sem modelo Papai Vou Mandar o vídeo Para vocês Assistirem Assim que acabar aqui Outra coisa Aí Tonalização É isso E agora eu vou falar De matização Matizar galera É uma máscara Matizar É uma coisa Superficial É uma manutenção Quando você termina De tonalizar Um cabelo Aí você vai Matizar No caso da matização A gente usa Máscaras A gente usa Shampoo Uma leve Pigmentação Para poder A gente estar Dando um Um tom Superficial Uma manutenção Para que esse amarelo Não saia Então aí você pode Pegar uma máscara Matizadora Um shampoo Matizador Nas matizações A gente tem a máscara Preta A black E tem também A violeta Eu vou pegar Umas aqui Que a gente tem aqui Para vocês entenderem Deixa eu virar A tela aqui Virar a tela aqui Para vocês Verem Que tem umas A gente tem essa aqui Galera Que é muito bom Da Paris A gente tem essa aqui Também Você vê aqui As cores Essa é black Ela é preta E essa é Azul Ela é tipo Violeta Qual a diferença Da azul Azul para violeta Mostrar aqui Para vocês Quando a gente Tenta tonalizar A gente tenta Um fundo de clareamento Que não fica Tão clarinho Que não fica Tão Na verdade Que ainda tem Um pouco de amarelo Não adianta Eu tentar tonalizar Para o violeta Porque eu vou Unir violeta Com amarelo Vai ter o resultado De outra cor Então quando O cabelo Não fica Tão branco Fica um pouco Amarelado Aí eu vou Tonalizar com preto Com a máscara preta Eu vou matizar Com a máscara preta Mas se ele ficar Bem branquinho Aí eu matizo Com a máscara Violeta Esse meio azulado Acho que vocês Já viram Aquelas senhorazinhas Com o cabelo Bem branquinho Parece um algodão Doce Se vocês verem Tem um leve tom De azul Ali E Inclusive Os clientes Que tem luzes E fazem o platinado Eles podem estar Comprando de vocês Os kits Para poder estar Em casa Passando shampoo Em seguida A máscara E estar mantendo Esse cabelo Bem clarinho E vocês podem Estar vendendo Também os tratamentos No caso Para homem Não tem muito tratamento Porque é muito rápido Chega ali 15 dias Você corta Mas 15 dias Você corta De novo No segundo Para o terceiro Corte Tudo que está Valor Já foi Já não vai estar Mais no cabelo Então às vezes Não precisa tanto Fazer Agora se for um cabelo Um cara que Mantém um cabelo Maior Aí ele tem que estar Fazendo um tratamento Tem que estar fazendo Todo um processo Eu queria ter passado O vídeo com vocês Aqui Para vocês verem Direitinho Passa a passo Infelizmente O aplicativo Não está autorizando Mas aí Como a gente tem As ferramentas Eu lanço lá E vocês assistem De boa Com áudio Bacana Direitinho E eu vou estar Aqui para qualquer dúvida Para a gente poder tirar Né galera Alguma dúvida Por enquanto Alguma Então moçada É o seguinte Como eu ia falando Espero voltar O mais rápido possível Espero que a gente Possa logo Logo estar junto Espero que não Seja só em agosto Né Porque sabendo aí Que pode ser um pouco antes Se Deus quiser Então a gente vai chegar Fazendo valer a pena A primeira mensagem Que eu deixei Não vamos deixar Nos abalar Vamos pegar a mente Da gente E botar ela sempre Positiva Tudo na vida A gente consegue Olhar para as coisas Positivas E aprender Com o que a vida Tem a nos ensinar Né Espero que Online Tenha mais Algumas aulas Pouquíssimas E a gente possa voltar Naquela pegada Deixa eu ver Quem é que está Vou fazer um print Dos participantes Para poder a gente Encerrar por aqui Né Peço a vocês galera Que quiser meter Aquele print Mara Outro Né E quiser fazer A nossa divulgação Lá Que é muito importante Nós barbeiros A gente está Se divulgando No Instagram Quem me marcar Eu vou estar Repostando Com certeza Na hora A galera Que eu estou Printando Todas as aulas E que participa Da maioria das aulas Estão concorrendo Aí uma máquina Que é um brinde Massa Top Top E é isso aí Amor Pergunta Alguma dúvida É isso É isso Uma dúvida Que é Quando Esse lance Do SOS Como é que é Qual O cabelo Com borrachado SOS SOS É uns produtos Que é Que muitas empresas Fazem Tem um muito bom Custo-benefício Bacana Que é o DALIS SOS DALIS É um vidrinho Rosa Deixa eu ver Se tem aqui Não estou Com ele aqui Ele reconstrói O cabelo Quando tu puxa E ele começa A fazer aquele Emborrachado Querendo criar Um efeito De mola Só é passar O SOS No cabelo Ali Massageando E de repente Ele volta Ao natural Fica um pouco Mais grosseirozinho Do que o natural Mas o cabelo Não cai E reconstrói Na hora E aí A partir daí O cliente Fica passando Algumas sessões Desse SOS E o cabelo Vai recuperar Né Você É tipo assim Uma carta Debaixo da manga Caso Alguma vacilada Dê errado Ou você Não perceba Né No cabelo masculino Você tem que estar ali Fazendo procedimento De olho Mas aí você Tira o olho Dali Parece assim Quando você está Fevendo o leite Né Você está Olhando E ele não acontece Quando você Tira o olho Feve Assim é o cabelo Se chegar Passar do ponto A gente Está com o SOS E reconstrói Entendeu mais ou menos Como é que funciona Pois é Eu vou ver Se eu pego Alguma foto De SOS Vou postar Postar no grupo Para vocês Algum vídeo Algum link Para vocês Entenderem melhor Quando eu mandar O vídeo lá Aí vocês vão Quando eu mandar O vídeozinho lá Do processo Do platinário Para vocês Aí vocês vão Se ligar Como é que é Então galera Eu vou ficar por aqui Tamo junto Qualquer Sugestão Para a próxima aula Vocês dê um toque Que a gente prepara legal Ok Ok Beleza Valeu Boa noite Valeu Valeu